Música Uma forte explosão no mercado da capital da Somália, Mogadísio, deixou nesta segunda-feira nove mortos. O local é alvo frequente dos islamitas radicais Al-Shabaab. A explosão aconteceu no mercado da capital, mas a sua origem não foi informada. Pelo menos 14 civis foram mortos na segunda-feira, num ataque que foi atribuído à jihadista no norte do Burkina Faso. O ataque que ocorreu em Caim, uma cidade na província de Iatenta, na fronteira com Mali, é um dos mais graves registados no país. As campanhas para as eleições presidenciais de 24 de fevereiro na Senegal já começaram, com o presidente do país, Maquiçal, a tentar a reeleição numa corrida frente a quatro outros candidatos. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau advertiu o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para corrigir as omissões dos cadernos eleitorais em tempo útil. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau